Olá pessoal, estamos aqui para a dada, nós vimos alguns conceitos e aplicações sobre censuramento remoto e hoje vamos ver então como nós podemos baixar os dados necessários, imagem de satélite para o nosso projeto, para determinados projetos. Portanto, vamos a princípio ver a partir do site F-Explorer como é que nós criamos uma conta e a partir daí começamos a baixar então imagem de satélite. Para tal, sempre que quiserem, né, recordar o site onde baixar, F-Explorer, né, onde tem dados de vários projetos, só escrever F-Explorer, estamos aqui assim, um clique em F-Explorer e vamos procurar então primeiro dentro do mesmo site fazer o nosso cadastro, né, para quem não tem nenhum cadastro e a partir daí então começamos a baixar os dados dentro deste mesmo site. Portanto, já que é dentro do site, né, que é o F-Explorer, né, e o SGS, né, que na realidade é um site do Instituto Geológico americano americano, ok, vamos ir em Login, um clique em Login, supondo que ainda não temos uma conta, neste caso vamos clicar em Create New Account, basta dar um clique, vamos dar aqui o nome, ok, ok, vamos dar o nome de curso Topoges, ok, para quem vai criar a conta agora pode dar um outro nome, vamos utilizar uma password, ok, e aqui pede para confirmarmos a password, e vamos então dizer que não só um robô, né, dar um clique aqui para ativar então o Capture, ele me pede para selecionar todos os quadrados com boca de lobo, esta é uma boca de lobo, ok, então aqui todos os quadrados vamos fazer validar, né, e continuar, a partir daqui, me pede qual o setor que é o trabalho, né, podemos dizer se é público ou privado, vamos dizer, vamos lá ver se tem educacional, academic institution, podia ser, né, mas vamos lá, ok, adder, não, vamos meter private business, ok, qual das características seguintes, né, é, tem utilizado para os dados de ensinamento remoto, né, utilizando os dados da USGS, vamos lá, fornecedor de dados, usuário final, podemos meter usuário final, se o seu trabalho usa remotamente licenciado data from the United States Geological System, vamos lá, ver se o seu setor usa dados de selecionamento remoto do Instituto Geológico americano, que porcentagem a instituição usa, né, acho que podemos deixar 50%, né, quem usa menos ou mais, também só arrastar esta barra aqui, qual a aplicação primária que você usa os dados de ensinamento remoto, vamos lá, vamos lá ver as opções que nós temos aqui, agricultura e floresta, agricultura, agricultura, vamos assim dizer, desculpe, né, agricultura e floresta, né, gestão agrícola, vamos dizer, gestão agrícola, ok, em quais áreas você usa mais os dados do USGS, né, nos anos anteriores, vamos lá ver, agricultura, ciências florestais, uso e ocupação da terra, geologia, vamos deixar assim, por enquanto, né, a ideia é só vermos como é que nós fazemos então o cadastro, nos próximos anos aproximadamente qual o volume de dados que você vai adquirir dentro, né, e distribuirá dentro do do projeto, né, de USGS, né, que é o Instituto Geológico americano, né, para serem distribuídos aos outros, vamos lá ver um pouco, um pouco, muito, todos os dados, um pouco de dados, nos próximos anos, ok, how important will free and open access to remote license data from users be conducted e work, né, nos próximos anos, até que ponto, né, os dados grátis do projeto do USGS, né, do Instituto Geológico americano, né, que será importante para conduzir os projetos, vamos lá ver, muito importante, acredito eu, vamos lá, continuar, continue to contact information, vamos lá, agora vai me pedir o nome, primeiro e último nome, vamos lá meter, né, são dados arbitrários que eu vou aqui metendo, né, mas lógico que vai estar armazenado, a empresa, vamos dizer, Topogis, né, somos nós, endereço, sabemos que é São Paulo, endereço 2, caso tivesse, seleciona um país, no nosso caso Angola, cidade Luanda, província Luanda, zip code, e-mail, vamos utilizar o e-mail, né, pode utilizar o teu e-mail, no caso, porque vai receber a unidade sempre que baixar, né, tem que ter o teu e-mail cadastrado, né, este é o e-mail criado, para mostrar, então, este processo, escrevo novamente o e-mail, o e-mail alternativo, posso meter, o meu e-mail, pessoal, número de telefone, ok, salvar, as informações do contato, ok, vamos lá, nome, e-mail, e-mail alternativo, número de telefone, telefone, acredito que está tudo aí, então, vamos lá, submeter, o registro, o cadastro, submit registration, ok, vamos lá, check your e-mail, foi a confirmation message, para checar o e-mail, para uma mensagem de confirmação, vamos lá ver o e-mail, se tem alguma entrada nova, fazer um refresh, ok, após aguardar alguns minutinhos, conseguimos, então, verificar que nos foi enviado a confirmação de registro, para tal, damos um clique no e-mail recebido, ok, e aqui diz, to complete the registration process, you must click the link below to confirm and activate your account, ou melhor, para poder concluir o processo de registro, tem que clicar no link abaixo, para poder, então, ativar a sua conta, o link é este, vamos dar um clique, ok, está, então, aqui, no caso, para usar o e-mail, ok, que é o curso, né, que estamos a usar, então, pois, arroba, de e-mail, ponto com, e vamos fazer um submit, e vamos lá ver, agora, acredito que eu posso clicar aqui, ok, desculpe, está aqui o username, ok, verifica-se no e-mail, vamos verificar o username no e-mail, ok, posso copiar, e vou meter aqui, enter your username, e depois vou fazer um submit, ok, então, vamos lá agora fazer o login, ele me traz aqui nesta página, pode ser com o mesmo username, ok, ou com o e-mail também, e vamos utilizar, então, desculpem, a senha, e habilitar, não só um robô, após isto, com um clique em sign in, que é para fazer, então, para poder entrar, então, no site, e, a partir daí, começarmos a trabalhar no processo de download das imagens de satélite, ok, vamos lá, é, podemos voltar aqui, em Earth Explorer, né, return to login page, ok, posso escrever novamente, Earth Explorer, vou dar um clique em Earth Explorer, né, neste link aqui, e, vão notar, então, que eu já estou logado, ok, e, o que é que nós podemos fazer, nós vamos procurar baixar dados de, pode ser da Biocon, ok, no caso, Biocon, né, um projeto de cana de açúcar, que produz, né, de cana, que produz o açúcar a partir da cana, ok, então, é, como um projeto agrícola, será ideal para nós, para análise futura, vamos no Google Earth, ok, vamos procurar escrever Biocon, e ver se ele encontra, possivelmente é com M, Biocon, não é, Biocon, desculpem, Biocon, vamos dizer Biocon agora não, ok, vamos lá, vamos ver se ele leva direitamente no projeto da Biocon, ok, e é, então, boa zona para trabalhar, ok, isso tudo, nós vamos analisar isso tudo com mais calma, mais lá pra frente, ok, aqui o objetivo é baixarmos os dados, da zona que queremos trabalhar, então, podemos fazer o seguinte, podemos criar aqui, um polígono, e poderem, e importarmos, então, no, lá no site, da Reflexplorer, que queremos baixar as imagens, para tal, dá um clique aqui, não vou meter muito, ver se não, ele me dá problema, ok, vou só meter, pode ser assim, ok, aqui conseguiremos analisar muita, mas muita coisa mesmo, ok, vamos dar o nome de Biocon, Biocon, vamos fazer ok, e vamos salvar, onde que estão as camadas, locais, ok, vamos lá ver, Biocon, biocon, aqui, né, só desativar, desativar, meu polígono, clico, clico à direita, e vou guardar local como, vamos guardar na nossa pasta do projeto, curso PDI, e podemos aqui, começar a criar pastas, com nomes lógicos, né, vamos dar o nome de vetores, e aqui vamos dar o nome de KML, underscore KMZ, que é o tipo de ficheiro do Google Earth, ok, ele vai achar, vou salvar com o nome de Biocon, mas vou meter, um underscore limit, qual o nosso objetivo aqui, guardar, ok, e viemos aqui no site da Earth Explorer, e localizarmos esta zona, podia ser até com zoom, né, caso nós conhecemos, ok, mas aqui, o que que nós vamos fazer, vamos procurar importar, este polígono, ok, ok, um clique aqui em KME ou KPMZ, select file, vamos ir na nossa pasta, curso PDI, vetores, KME ou KPMZ, Biocon limite, vamos fazer abrir, aguardamos que ele processe, e conseguem visualizar, então, que ele, aqui me traz, na zona que foi, então, delimitado a partir do Google Earth, né, que é o polígono, aqui da nossa zona de trabalho, boa, é, que que nós podemos fazer aqui, para poder, então, baixar os dados, primeiro, nós vamos baixar vários dados, já de uma única vez, ok, primeiro, vamos baixar dados, dados Landsat 7, ok, vamos baixar dados, Landsat 8, porque são projetos lançados em anos diferentes, o Landsat, né, de acordo aos anos, como foram ficando, os satélites estão lá, né, mas, alguns dados, os satélites mais recentes recolhem, ou, com a combinação, então, de novo, o satélite tem, às vezes, uma maior cobertura, para isso, vamos baixar, para além do Landsat 7 e 8, vamos baixar, também, dados do Sentinel, ok, 2A e 2B, ok, que também é um projeto, o 2A e o 2B se complementam, para poder ter, também, uma maior revisita, e vamos aproveitar, também, baixar, porque os que eu mencionei, anteriormente, são dados planimétricos, né, vamos assim dizer, e vamos baixar dados altimétricos, no caso, né, que é esse RTM, que vai nos apresentar, então, aquilo que são as elevações, que a própria superfície tem, para nós, podemos, então, mais lá para frente, utilizar, para podermos produzir, é, alguns produtos cartográficos, vamos lá, é, uma das coisas que é importante mencionar, aqui, como nós vamos baixar, imagens de satélite, Landsat, ok, e Sentinel, nós temos que definir, aqui, a data, e devemos, já ter em conta, né, qual é o objetivo, do nosso projeto, queremos avaliar, exatamente, o que, ok, então, aqui, podemos, meter, podemos fazer, uma análise, como vamos fazer, análise temporal, podemos, meter, aqui, dados, de 2000, de 2000, ok, possivelmente, o projeto Biocon, ainda não estava bem avançado, neste período, né, escolhemos, uma data, qualquer, no mês, pode ser, aqui, ok, e, aqui, assim, né, até, a data, podemos escolher, hum, data de hoje, vai ter muitos dados, ok, não faz mal, até, a data de hoje, ok, e, o que, que, nós vamos fazer, de momento, hum, vamos em, já escolhemos a data, já definimos, primeiro, a zona, escolhemos a data, vamos em, data sets, ok, que, para poder, escolher, quais são, as imagens, que eu quero, baixar, eu disse, que, vamos baixar, aqui, landsat, ok, desculpem, aqui, assim, landsat, ok, e, se eu, clicar, aqui, no landsat, collection 2, level 2, o level 2, que é o nível 2, já tem correção atmosférica, ok, vamos escolher, landsat 8, e landsat 7, ok, mas, disse, por exemplo, aqui, landsat 4, para baixo, é, desde o momento, né, é, inicial, que, o projeto, foi, começando, coletar dados, que é, muito, anterior, quando, nós, queremos, analisar, então, dados, anterior, né, anos, anos, 70, 60, por aí, adiante, ok, vamos lá, é, vamos, também, baixar dados, sentineu, dou um clique, aqui, no mais, e, seleciono, sentineu, ok, o que, nós, vamos, fazer, é, fazer, essa combinação, para, poder, baixar, já, né, os arquivos, de, uma, única, vez, né, selecionamos, aqui, e, eu, disse, que, vamos, também, baixar, e, representar, elevação, no caso, digital, elevation, modelo, digital, de, elevação, e, vamos, aqui, tirar, srtm, ok, é, nos, dados, que, eu, selecionei, anteriormente, ele, vai, trazer, de acordo, aos, períodos, e, os, dados, que, ele, conseguiu, coletar, mas, o srtm, houve, um, um, uma, única, obteção, dos, dados, né, e, os, dados, são, únicos, ok, não, tem, período, da cidade, ok, conforme, os, dados, é, das, imagens, é, planas, no caso, vamos, selecionar, aqui, arc second global, ok, srtm, podemos, também, selecionar, corpos d'água, ok, vamos, lá, desculpe, para, poder, facilitar, o processo, ok, aqui, onde, está, adicional, critério, ok, para, o caso, do srtm, já, disse, já, vimos, que, já, expliquei, que, os, dados, é, único, para, o caso, do, landsat, 8, critérios, adicionais, que, eu, posso, selecionar, aqui, é, cobertura, de, nuvem, vou, dizer, que, quero, que, me, apresentam, imagem, satélite, do, landsat, 8, que, as, nuvens, estão, entre, 0, e, 30%, ok, e, do, landsat, 7, vamos, dizer, também, o, mesmo, caso, ok, porque, sabem, quando, chove, há, muitas, nuvens, às vezes, com a, cobertura, de, nuvem, não, me, facilita, exatamente, trabalhar, e, para, o, caso, do, sentinela, vamos, também, ver, cobertura, de, nuvem, e, aqui, ele, até, já, me, dei, um, porcentagem, né, hum, até, ou, menos, de, 30%, ok, depois, disso, o, que, que, eu, posso, fazer, desculpem, posso, vir, aqui, em, result, né, dá, um, clique em result, e, ele, vai, processar, né, a partir, daqui, tem, os, dados, do, sentinela, ok, eu, disse, para, o, caso, de, sentinela, eu, posso, clicar, aqui, nessa, opção, nesse, nesse, show, footprint, né, ele, automaticamente, me, mostra, esta, é, imagem, ok, desta, zona, aqui, ok, eu, posso, clicar, mais, aqui, para, ver, acredito, que, só, estas, duas, imagens, já, é, suficiente, para, eu, poder, trabalhar, ok, porque, eles, estão, sobreposta, e, tem, uma, boa, cobertura, e, observem, aqui, que, esta, primeira, é, de, a, data, de, aquisição, né, é, de, 22 de 8 de 2021, este ano, ok, e, esta, 5 de 8 de 2021, vou, baixar, estas, duas, ok, ok, mês de 8, que, este mês, que, é, um mês, é, chuvoso, desculpem, cai, angola, não é, um mês, chuvoso, desculpem, é, um mês, é, de, cacimbo, ok, então, vamos, baixar, estas, duas, para, baixar, é, só, clicar, aqui, assim, dá um, clique, download, options, ele, vai, processar, aqui, ok, e, vou, baixar, este senhor, aqui, ok, já, começo, a, baixar, posso, baixar, também, este, e, depois, vamos, explicar, lá, na, nossa, prática, vamos, guardar, este, e, aqui, já, podemos, criar, uma, pasta, raster, que, são, dados, e, raster, ok, isto, é, sentinel, e, nós, vimos, que, é, de, 8 de 2021, né, mês de 8, 2021, quando, essa, acabar, de, baixar, vamos, meter, lá, na, mesma, pasta, ok, e, vamos, baixar, o segundo, que, completa, né, que, é, esta, aqui, vamos, baixar, 700, mega, e, podemos, baixar, também, esta, senhora, aqui, armazenar, na, mesma, pasta, ok, que, um, jpg, apenas, e, aqui, nós, temos, as, bandas, todas, depois, vamos, ver, quando, tivemos, a, praticar, a, criar, então, os, nossos, mapas, diversos, ok, é, assim, e, vamos, e, para, o, sentinel, não, existe, né, essa, 2B, também, 2B, para, o sentinel, não, existe, imagens, do ano, 2000, né, ou, metida, 2000, até, 2021, mas, não existe, e, imagens, do ano, 2000, porque, o projeto, sentinel, né, foi, foi, lançado, a, a, a partir, de 2015, começou, lá, a fazer, a, coleta, dos, dados, então, é, para, o sentinel, vamos, parar, por aqui, vamos, para, ir, para, o, land, sat, 8, ok, o, land, sat, 8, e, vamos, então, procurar, aqui, se, eu, selecionar, esse footprint, e, o, outro, não, tem, cobertura, total, esses, três, já, cobre, a, zona, que eu, estou, a, trabalhar, acredito, que, se, eu, tirar, esta, aqui, e, a, estes, dois, já, cobre, ok, mês, de 8, para, o, o, lan, sat, 8, vou, baixar, e, então, clic, ok, é, bom, dizer, que, este, lan, sat, 8, mês de 8, 2021, vou salvar, este senhor, aqui, close, close, vou baixar, a, segunda, imagem, que é, esta, aqui, dou um clique, em download, opções, é, só, guardar, dou um clique, pode ser, na mesma pasta, ele ficará comprimido, depois, vamos, vai, mais, lá, para frente, como, melhorar, isto, posso, procurar, 2015, para o, caso, do, lan, sat, 8, é, mês de, ano, lá, 2015, então, posso, vir, fazer, 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 next, se, calhar, posso, meter, já, meter, já, aqui, 5, por exemplo, e, lá, vou voltar, novamente, vamos lá, lan, sat, 8, e, então, vou, fazer, next, através de, mais, data, anterior, última, data, que eu tenho aqui, 2021, next, e, então, vou no, last, ok, último, e, depende, muito, se, eu quero, de que período, ok, vamos lá, esse, já são, 2013, hum, 2013, acredito, que, para o, nosso, caso, né, imagens, do ano, de 2013, vamos, selecionar, este, footprint, só, este, já, cobre, a zona, ok, é, questão, de, cobertura, vou, baixar, 2013, 4 de 2013, abril de 2013, abril, é, um tempo, chuvoso, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4 de fat corrent, 1, 2, 3, 4 de torrento, a reserva, 1, 2, 3, 4, 5 de vitro de 21 para 14 Yunnaeus, 2, 3, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 10, 8, 9-10, 9, 11, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13,ativo e lança o 8, 4, 3, 5 e 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. vou guardar, vamos fechar e no caso vamos pegar uma imagem antiga do Landsat 7, vamos trabalhar com Landsat 7, mas vou ir em Last 2000, não, então vamos lá, reduzir, pode ser 2001, ok, aqui vamos aproveitar um tempo, mês de 8, tempo seco vou procurar ver a quantidade de nuvem que tem nesta, deixa eu aumentar a data Land cover, 20%, mas é importante, se eu clicar, dar um clique aqui, esta já cobre a zona que eu pretendo trabalhar e posso clicar aqui, para ele carregar um pouquinho a imagem, eu verificar se as nuvens né, da mesma imagem, cobre na zona que eu pretendo fazer o processamento não cobre, tenho mais nuvens aqui, então quer dizer que posso baixar esta mês de 8 de 2001, ok, devido a trabalhar com seres temporais é sempre importante né, épocas diferentes e anos também diferentes, ok este 8 de 2001 além do Lean e aí o LANDSAT 7 Este é LANDSAT 7 MECH 8 2001 E vamos aproveitar também baixar num período chuvoso e às vezes se querem saber ou usar mesmo num determinado período chuvoso, 4 de 2001, que aconteceu uma chuva, então aí nós temos que exatamente e buscar informações meteorológicas para saber se houve chuva naquele período e nem quero acompanhar o crescimento, depois de chuveiro, o que acontece, posso fazer isso. Se notar essa nova, não é possível trabalhar com ela, tem muita nuvem, terei problema de processamento, mesmo a partir daqui já consigo visualizar. janeiro é um período chuvoso, cai em Angola sim, outubro também, vamos ver, deixa eu me desabilitar, este, vamos ver o mês de outubro, 2001, que eu tenho aqui, não cobre, janeiro não cobre, tenho que juntar vários, mas aqui janeiro não cobre, posso trabalhar com vários também, né? mas se haver um único, que cobre a zona, é sempre muito mais prático, vamos procurar. tenho que baixar esses três, não, 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 mês de 4, olha, esta aqui cobre a zona toda, né? mês de 4 de 2002, mês de 2002, consigo ver que as nuvens, é para o mais do lado esquerdo, não na minha zona, isso tudo, então, vou exatamente baixar esta, ok? está aí as nuvens, já que aqui dá para trabalhar normalmente, dá um clique, para baixar, 4 de 2002, só aguardar, mas até aqui, o pessoal já viu, como é baixado então, as imagens de satélite, no Earth Explorer, vamos fazer. recordar que falta nos baixar o modelo de elevação, né? porque para produzir bacias hidrográficas, né? trabalhar com hidrografia, aqui, referindo-se, mas quando tem de se levar em conta a elevação, temos que ter então, dados de elevação. vamos lá, este abril de 2002, será guardado nesta pasta, ok? e vamos fazer a última mudança aqui, no nosso caso, vamos escolher agora, SRTM, ok? que eu disse que... não tem resultado não... não tem resultado não... eu vou voltar em Sioshi Priteria... banana... data sete... tem dois senhores selecionados, esse o término desta zona... bom então é só clicar né apanha-se a zona e vou dar um clique aqui em download ok é só ter tempo é muito menor que os outros temos vou baixar o formato jtif e aí 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 E aí